Bom dia, salve salve estradeiros, salve salve caminhoneiros, salve amigos e viajantes, amantes de caminhão, amantes de estrada, amantes de viagem, hoje é, olha que bonita minha saudação hoje, modifiquei um pouco, né, chico localizado, estamos animados aí, hoje é terça-feira, deixa eu ver se eu acerto, deixa eu raciocinar um pouquinho, dia 12 de abril de 2016, acertei, estamos aqui em Romanel, Suíça, Romanel, tem que falar assim igual francês, Romanel, Romanel, é assim que fala, meio abichornado mesmo, sabe, Romanel, Romanel, você vai falar Romanel, você tá falando choco, tá falando que nem índio, ó, aqui pra eles, então você tem que falar Romanel, estamos aqui então em Romanel, né, na cidade de Lausanne, Suíça, um dia muito bonito, um dia de sol, é, temperatura de 12 graus, com a sensação térmica, eu comparo a sensação térmica no Brasil aí com 17, 18, 19 graus até, ó, tô de manga, super confortável, chique, bacanizado. Bom dia, bem-vindo os novos inscritos, os novos amantes de estrada, amantes de caminhão, de viagem, amantes de curiosidades, de lugares, de paisagens, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro, em adaptação na Suíça, pra futuramente aí, a gente pegar caminhão, olha, se der tudo certinho aí, conforme planejado, sexta-feira vou, vou fazer uma viagenzinha aí com um parceiro aí, lá de Genebra, o Horácio, é um português, ele vai vir aqui perto, vai descarregar um, uma máquina aqui perto, e eu acho que eu vou com ele lá, hein, vou dar uma bolhada no bruto dele lá, dar uma, uma passeada, um abraço pra esposa dele, acho que é a Rose, lá de Genebra, acho que é a Rose ou Simone, tem dois amigos lá, agora eu só não lembro qual das duas esposas, que é a mulher dele lá, então eu vou planejar aí pra ver, ele vai aqui perto em Vierdon, se eu não estiver pronunciando errado, ele vai descarregar um equipamento aqui, sexta-feira, e eu vou fazer de tudo pra ver se eu vou lá com ele lá, rapaz, esse troço tá falindo fora de foco direto, deixa eu ver aqui, ah, voltou, e vou lá pra ver se filmou o aviãozinho ali que saiu do, olha, parece um tubarãozinho, rapaz, voando, bonitinho, eu vou lá pra ver esse filme lá, pra nós dar uma filmada, e depois parece que mais pra frente ele tem um outro equipamento que vai chegar ali de 500 toneladas, se não me engano, e eu quero ver se eu vou junto com ele lá também, viu, pra filmar pra vocês, mostrar um pouco, vamos ver o caminhão que é, não sei qual que é o caminhão dele, mas ele me convidou, me ligou ontem, hoje eu retornei a ligação, e quero ver se eu vou pôr ele lá pra nós fazer um descarrego aqui perto, e mostrar pra vocês um pouquinho da máquina lá e do sistema lá, galera, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, é, tem um amigo meu falou aí que, é mais pra quem entende bem de YouTube, tá, tem uma galera aí que é fera aí, né, queria que vocês me dessem uma forcinha aí, que, não sei rapaz, o rapaz falou, aí, mas o que aconteceu, seus vídeos sumiram quase tudo, a playlist desapareceu, uma playlist de humor, não consigo enxergar aqui, eu não sei, eu falo, rapaz, mas tá tudo normal aqui, tá tudo público, tá tudo liberado, eu não sei o que aconteceu, viu, aí eu queria que se alguém que, que manja um pouco mais aí de, de YouTube, sabe o que que é playlist, sabe o que que é, essas coisas, e desse uma forcinha pra mim, dá uma olhada nesse, pra ver se tá tudo normal aí, se tá os vídeos, se tá as playlists de um, é, vídeo de humor, se tá tudo certo ou sumiu algum vídeo aí, principalmente quem acompanha mais antigo aí, pra ver se tá tudo, eu olhei lá, tá tudo, tudo público, tá tudo, não mexendo em configuração, tá tudo certinho, deu tudo bacanizado. Hoje é terça-feira, é, amanhã, ó, esse cara fez aí, não pode fazer, hein, ele cometeu uma infração muito grave, isso aí, a sorte que não vinha ninguém de lá, mas se a polícia ver, ele já arruma pra cabeça facinho, é aquela coisa, né, tem gente aqui de todos os países, então sempre tem alguém querendo dar um jeitinho pra tudo. Não sei por que que tá desfocando tanto o meu vídeo, cara. Tirar o óculos pra ver melhor. Então, galera, dá uma olhadinha pra mim aí, e vê o que que, o que que tá pegando aí, se tá tudo certinho aí, e passa pra mim aí. Hoje é terça-feira, dá um dia bonito, calor, muito bacana mesmo, eu vou dar uma volta aqui, eu vou lá embaixo num, numa lojinha, vou, quero dar uma olhada numas facas lá. Não sei se eu vou hoje, é um negócio de militar que tem ali, mas acho que eu vou deixar pra ir outra hora, viu. Quero me comprar uma faca Vitorunix, Vitorinox, né, que fala Vitorinox, Vitorunix, que é típica aqui da Suíça, quer ver se eu compro uma faca lá bem bacana. Eu adoro faca, eu gosto de amolar a faca, eu tenho uma tara por faca e amolar a faca que é coisa do meu avô, sabe. O rapaz falou ontem, Jair, mas rapaz, você não vê gente aí na rua. Olha, realmente é bastante diferente um pouco do Brasil, sabe, porque aqui todo mundo tem suas ocupações, que nem ontem eu passei aqui, já era 10h30, quase 11h, é segunda-feira, né, tá todo mundo trabalhando. Mas, primeiro, praticamente todo mundo tem carro. Outra coisa, ninguém fica andando à toa na rua aqui, digamos. É, todo mundo tem já um calendário programado. É tipo... Eu não sei, gente, o pessoal não fica andando à toa. É diferente, é, o pessoal é mais, mas é aquietado, mais escondidão, mais... Agora, ninguém fica ali zanzando na rua, você não vê gente andando. Vê, às vezes, de manhã, o pessoal levando as crianças na escola, ou alguns andando de bicicleta. De tarde, principalmente, vem muita gente fazendo cooper, correndo, assim. Mas, é, raramente você vê pessoas andando, assim, do nada, sem fazer nada. Todo mundo tem a sua ocupação. O pessoal sai de casa, já vai direto pra fazer o que tem que fazer e volta pra casa. Aqui deu seis horas, você não acha mais mercado nenhum aberto, tudo fechado. É, é um... T tem, mas é bem já mais complicado de você procurar o mercado depois das dezenove horas aberto durante a semana. Então, que nem agora, é dia, por causa do horário de verão, nós estamos cinco horas a mais aqui no Brasil. Então, quando você tiver aí, for dez horas, você conta cinco horas pra frente ao horário meu aqui, onde eu estou. Então, aqui é o seguinte, tem uma coisa muito estranha, é super falta de costume mesmo, sabe? Tem que se acostumar. Deu seis horas, você já não acha mais nada aberto, assim, de comércio. O pessoal fecha mesmo. Ó, as moças aí. Tão tudo da escola. Curso, escola, alguma coisa aí. Pessoal aí. Tranquilo, ó. Tem uma escola aqui perto. Então, o que eu quero dizer é isso aí, galera. É... Deu seis horas, você não acha mais mercado nenhum aberto. A dinner, a copa, esses que ficam assim mais em vida, que não é centro comercial, essas coisas, já tá fechado. Você acha, mas é bem mais difícil. Tem que estar procurando. Não é igual no Brasil, né? Que chega a ficar até dez, onze horas da noite. Aqui é carga horária, meu filho. Deu, venceu, o pessoal quer ir embora. E ainda eles falam no mercado. Ó, bora, bora pro caixa que estamos fechando. E o caboclo tem que sair se matando ali pra... Pá, eles não tem dó não. Deu a carga horária deles e fecha. O Ninho perguntou se aqui a carga horária. A carga horária é isso aí. Chega às sete horas, sai seis horas, cinco e meia, seis horas da tarde. O horário de comércio aí, sete e meia, oito horas. E é respeitado, viu? Galera, um abraço pra todo mundo aí. Boa terça-feira, boa semana. Tamo se adaptando aqui. Logo, logo a gente vai tá construindo alguma coisa interessante aí pra... Pro canal voltar ao que era antes. Mas tem que adaptar. É uma fase de adaptação, de entrosamento. Tem que estudar o francês. Então amanhã já tenho aula. E tem que estudar. E logo, logo a gente tá aí. O objetivo é voltar a trabalhar com o caminhão aí, mas... Tem que se adaptar primeiro, tá bom? Um abraço, galera. Boa terça-feira.